Estamos online, galera. No YouTube, acho que está entrando ainda no YouTube, hein? Tem um delay. Ai, senhor. Aquele nervoso, se a gente não sabe se vai dar certo, mas já está lá. Já está lá. Eu acho que isso é meio que a obrigação de todas as lives, né? De começar assim. Alô? Começar assim mesmo. Tem alguém aí? Então, gente, agora está, né? Agora está para valer aqui a nossa transmissão. Vejo que já tem bastante gente na fila aqui, na sala. Alguns, reconheço pelo nome, que já são inscritos no curso. Boa noite a todos. Quero dar, primeiramente, aqui as boas-vindas para os meus colegas aqui. Estão aqui em Florianópolis comigo, o Jean Milesi. Tudo bom, Jean? Boa noite. Tudo bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, turma. E aí, o professor Ângelo Bortolini. Tudo bom, Ângelo? Boa noite. E aí, pessoal. Tudo bem? Então, eu faço uma abertura rápida aqui, me apresentando e apresentando a escola também, a Escola Panorama. Eu sou Maurício de Reda, um dos fundadores aí, junto com o Jean, da Panorama. E uma escola de artes tradicionais e digitais de Florianópolis, como a gente gosta sempre de frisar. A gente procura ter no nosso espírito da escola as duas linhas, a linha tradicional, que mexe com tinta, com lápis, com óleo, com massa de modelar. E lado a lado, junto, no mesmo espaço, a gente tem a parte digital, com pintura digital, escultura digital, brush, animação 2D, ilustração em várias técnicas, porque a gente entende que são coisas complementares, tudo é arte, né? São só instrumentos diferentes, são só ferramentas diferentes na nossa mesa aí, né? E, no momento, a gente fica bastante contente também por estar estreando nesse segmento online, com o nosso primeiro curso, que vai ser desde o início, já planejado para ser online. E já está com muita felicidade, já estamos contentes de ver gente do Brasil inteiro, de norte a sul, literalmente, de vários estados diferentes, já tem praticamente a turma fechada, né? E o que é uma limitação que a gente se deparou nesse momento, de não poder ter as aulas presenciais, levou a gente definitivamente para estrear também nos cursos online aí. E, com certeza, não vai ser nenhuma perda, porque a interação vai ser bastante dinâmica, bastante intensa, através de todos os canais que a gente tem aí, de grupos, de contato, trocas de arquivo, e por aí vai, né? Então, sem me delongar demais, eu gostaria de reforçar que, tanto eu, que faço a coordenação pedagógica, quanto o Jean, que faz a coordenação técnica aí da escola, ambos somos professores também, o Jean é professor do curso de ilustração, é ilustrador, animador aí, diretor de animação de mão cheia, eu também sou professor do desenvolvimento e cultura, e, então, estamos aí para ajudar no que for possível em todos os aspectos, aspectos, tanto técnicos, quanto artísticos também, né? Com certeza. Para termos como amigos também, né? É isso aí, não sei se o Jean quer falar alguma coisa prévia, o Ângelo também, a gente vai passar um vídeo bem rapidinho, só para vocês entenderem um pouco do que é o clima da escola, né? E aí a gente começa com o Ângelo de vez. Pode passar o vídeo, então? Vamos lá. Ah, então, só para complementar o professor Maurício ali, eu acho que a gente já está começando com chave de ouro, né? Com um artista da qualidade do Ângelo, nosso primeiro curso online, já com a turma quase cheia, então acho que tem tudo para dar certo, para ser sucesso aí, e também não vou me estender muito, já vou passar aqui o nosso videozinho para o pessoal ver qual é o clima lá da escola, e vamos lá. Maravilha. 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 E aí, gente. Um pouquinho do que acontece lá na escola, no presencial, e agora a gente está tentando mandar para o virtual também esse nosso clima legal lá, nossa arte e tudo o nosso estudo. E aí, professor, vamos passar para o nosso novo professor aí a palavra. Como é que vai ser agora? Bora! Vamos lá, Angelo. Bora? Bora, vamos lá. Está contigo, então, Angelo. Pode falar. Bom, vamos fazer aquela apresentaçãozinha com... Que o meu rosto fica pequeno e... Aí, obrigado. Então, pessoal, muito obrigado ao pessoal que está aí assistindo. Eu queria apresentar para vocês o que a gente está bolando, que é o curso de Pintura Digital Pro. Sem muitas delongas, essa minha palestrinha aqui vai ter três partes. As três vão ser bem curtinhas. Primeiro, eu vou fazer um resumo da minha trajetória como artista. Depois, a gente vai dar uma apresentação do curso, bem sucinta. E depois a gente vai responder as perguntas que a galera fizer no chat. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, apresentando o artista. Eu tenho agora 32 anos, mas eu sabia que eu queria ser desenhista desde bem novo, assim. Só que eu acho massa porque teve um momento específico que começou. Essa vontade que eu soube que consolidou, essa vontade que eu estava jogando Warcraft 3. Isso há muitos anos atrás da minha infância. E tem uma hora que, no final de uma campanha, você tem um cinematic em 3D, que os dois orques batalham com um monstro e tal. E eu lembro de ficar na frente do PC, assim. Isso é a coisa mais legal que já aconteceu na história do mundo. Eu preciso fazer parte disso. Eu preciso trabalhar. Tipo, se eu tenho a oportunidade de trabalhar com isso, eu preciso fazer isso. Então, tipo, eu estava gravado na cabeça que eu queria trabalhar com artes de alguma forma. Já quis ser animador e tal, mas eu queria fazer parte desse mundo. E eu acho que isso é uma coisa que é presente em todo mundo, né? A galera que assistia Cavaleiro do Zodíaco, qualquer rim-in, essas coisas na infância, você traz isso para a sua área. Aí, na época, eu não tinha na faculdade de animação ou de fine arts aqui no Brasil. Ao menos, não que eu tivesse acesso. Então, eu fui fazer design gráfico na UFSC. E, durante esse tempo, eu produzi as minhas pinturas, fazia alguns desenhos e tal. Essas são algumas das artes que eu produzia na época. E eu me formei, basicamente, trabalhando nesse nível, assim. O que é muito ruim, sabe? É um nível bem básico. Eu saí da faculdade sem nenhuma estrutura real no meu desenho que eu pudesse aplicar em projetos do mercado. e foi, tipo, um baque muito forte. Eu falei, ué, eu não fiz faculdade, sabe? Eu tenho um canudo, eu tenho um diploma. Por quê? Por que o meu trabalho não está bom o suficiente? Aí, eu quebrei o porquinho que eu tinha, juntei minhas coisas e pensei, ah, cara, eu vou estudar, vou focar agora no desenho mesmo. Vou para São Paulo, fui fazer Mellier. E eu fiz dois cursos lá, um curso de desenho e um curso de pintura. E foi a primeira vez que eu estava realmente, que eu aprendi que a gente não aprende desenho por osmose, sabe? Só de sentar a bunda na faculdade ou sentar a bunda numa sala de aula. Você não fica bom? É incrível. Você precisa se esportar. Só comprando bíblia, não dá para... É, que coisa. Eu tive uma professora excelente na época, a Zoe. E aí, eu fui desenvolvendo um pouco ao longo de um semestre. E nisso já deu um upzinho, já deu um grau nas minhas ilustras. E eu estava feliz, estava confiante, estava desenhando bastante, assim, tipo, frequentemente. E eu lembro de, na época, estar, tipo, tá, fechou. Agora estou no nível bom. Agora já posso ir para o mercado. Tanto que eu postava as imagens nas mídias sociais, a galera... É, tem que ser muito lindo. Minha tia elogiava e tal. Eu pensei, é, fechou. Minha tia não vai medir para mim. Já vamos mandar para a bunda, né? Está pronto? Tanto que nessa imagem dessa ponte em cima da lava, eu lembro que um amigo meu comentou, ah, isso aí podia ser uma carta de médica. E eu lembro, na época, pensar, podia mesmo. Isso aí podia ser uma carta de médica. Daqui a pouco a Wizard está me chamando. E aí eu fiz uma listinha. Falei, fechou agora, né? Já estou pronto. Eu fiz uma listinha de umas 50 empresas que eu queria trabalhar. E eu mandei e-mail para todas elas, me apresentando e tal, mostrando o meu trabalho e tal. E eu recebi zero propostas. Ninguém me quis. E eu pensei, ué, mas de novo isso? Mas o que está acontecendo? O que está faltando? Mas que diacho? Por que que essa imagem que eu fiz não é boa o suficiente? Por que que não desperta o interesse do mercado? Porque na minha visão, a minha visão como artista não estava desenvolvida o suficiente ainda para saber o que estava faltando. Eu não sabia o que eu não sabia ainda. Eu não sabia o que eu precisava aprender. E aí acabei pegando um emprego em um estúdio, fui trabalhar com vídeo, fiquei alguns anos meio disperso e tal, porque eu estava um pouco decepcionado, que eu ainda não tinha conseguido entrar no mercado como eu gostaria, sabe? Até que em 2018 eu falei, cara, quer saber? Eu não vou ficar mais adiando isso. Eu quero trabalhar com ilustração, eu quero trabalhar no nível que eu vi lá no começo, sabe? No nível daquela cinemática que eu vi dos orcs brigando com o monstro, então não dá mais para adiar isso. Então aí eu juntei uma grana e fiquei um ano só estudando, mas aí estudando, tipo, mesmo, sabe? Fundamento, eu fiz o curso com o Mike Azevedo, beijo, Mike, tudo bem? Eu fiz o... É, eu li, apliquei os livros do James Gurney, do curso do Proco, eu fiz o... O figure join do Michael Hampton, e aí funcionou, funcionou, né? Nossa, você acha que funcionou? Para o objetivo que eu queria, que era conseguir entrar no mercado, sabe? Conseguir me posicionar como um ilustrador profissional que agrega valor para o projeto, independente do qual ele seja, sabe? Tanto que essa imagem da direita, esquerda, a imagem mais legal, ali embaixo tem a Fantasy Flight Games, que já é uma imagem profissional que eu fiz para um cliente, sabe? Foi um cliente que eu lembro, esse cliente eu nem prospecitei, ele veio atrás de mim para a gente fazer esse fail. Então, tipo, show, sabe? Eu finalmente consegui chegar onde eu gostaria. Eu descobri o que faltava para o meu trabalho ser notado. Então, Gil, posso te fazer uma pergunta aqui? Vai lá, vai lá. Só, voltando ali, só queria te perguntar como é que, então, esse cliente chegou em ti ali, falou que não chegou a prospectar e tal, mas ele entrou em contato para fazer esse fail aí, como é que foi isso? Ah, por e-mail. Ele achou o meu Watchstation. Que é basicamente como eu faço freelance hoje em dia. As pessoas acham o meu Watchstation e mandam e-mail. 95% dos trampos é por aí. Às vezes a galera é... Não, pode falar. Porque às vezes a pessoa não sabe por... Bom, eu tenho aqui meus trabalhos, mas aí eu não sei como publicar, não sei onde colocar, eu faço um site próprio, nem. Artstation. Então, não tem muito mistério. Porque durante muitos anos, durante muitos anos, a galera não sabia se fazia, tipo, CarbonMade ou site próprio, ou se fazia Behance e tal, e o Artstation resolveu os problemas, sabe? Tanto que agora, ao menos os trabalhos que eu estou fazendo, quem me contrata são diretores de arte, geralmente. Então, o diretor de arte está no Artstation, sabe? Então, ele já sabe o layout, para ele, ele não precisa brigar com o layout para ver, sabe, ver o meu trabalho. Então, já, ou seja, é um problema mesmo. Enfim, depois disso, essa é a minha produção atual. Depois dos últimos um ano e meio, dois anos, isso aí, até aumentou. Não é tudo que eu fiz, mas aumentou a minha produção porque eu fiquei mais à vontade, com mais vontade de fazer mesmo, sabe? Eu tinha ideias antigas que eu não conseguia realizar antes. E agora estava... Estava conseguindo produzir com mais gosto, sabe? E daí que veio, agora entra o Jabá, que daí veio a ideia do curso. Porque eu acho que eu consigo resumir bem esse... Esse GNC4, não sei o que que, sabe, o que que faltava de um trabalho mediano para fazer algo que chama atenção, sabe? Porque eu tive essa ideia também pela galera que vem falar comigo no Instagram, no Artstation e tal. Geralmente, a galera que vem pedir mentoria, perguntar se eu faço mentoria, se eu tinha algum curso, alguma coisa assim. E geralmente, é muita gente boa, mas um nível ainda um pouco mediano, sabe? Que falta um pouquinho para virar algo realmente especial, sabe? Que não tem... Ao menos na minha experiência, não tem muita gente muito foda no mercado, sabe? Então, a partir de um certo nível que você chega, se você quebra esse sucesso, sabe? Os trabalhos começam a vir, ao menos foi comigo, foi assim comigo e com as pessoas ao meu redor. E aí só vai, sabe? Aí deslancha. Então, eu quero ajudar a galera a dar esses últimos passos, sabe? E essa barreira... Ô, Angelo... Desculpa, Maurício, pode falar? Não, é só comentar, assim, que é legal de ver como o espírito do professor aflorou em você, né? Porque não é todo mundo que é artista que tem vontade e tem esse ânimo que você teve de querer compartilhar, né? Porque você se entusiasma tanto com o que você foi capaz de fazer com a sua trajetória que você quer compartilhar com os demais, né? Então, isso realmente é o espírito que move o professor. E eu acho que também é o principal sentimento para o aluno, né? Ter o entusiasmo por aquilo que está fazendo, mesmo com todos os percalços, com todas as dificuldades, né? A gente se inspira nas trajetórias que deram certo já de uma certa maneira, caras que estão aí atuantes no mercado. E acha que, às vezes, foi em linha reta, mas não foi, né? É justamente... Ou não foi. Você mostrou o alto e baixo. E você nunca perdeu essa gana, esse entusiasmo seu, que hoje você quer trazer e compartilhar com o pessoal aí, né? Inclusive, eu tenho uma pergunta aqui do Moésio, que está assistindo a nossa live, que eu acho que combina até com o que a gente está falando. Ele está perguntando ali quantos anos de estudo foram desse início do Angelo até ele conseguir esse primeiro trabalho ali que o pessoal entrou em contato com ele. Bom, aquele não foi o meu primeiro trabalho, né? Ele foi, eu acho, o meu primeiro trabalho internacional. Mas até você conseguisse um job que pudesse usar toda a tua capacidade que vinha estudando ali até quanto tempo foi nesse... É, eu não sei como é que a gente define início, né? Mas eu consegui o meu primeiro trabalho com ilustração, eu era um estagiário em 2009, comecei em 2009. Então, se você contar desde o meu primeiro trabalho, já são aí 10 anos, 9 anos, foi em 2018. Se você contar com o meu primeiro trabalho sério, focado em ilustração, foi dois anos. Porque eu comecei em 2016, trabalhar só com ilustração. Eu trabalhei em várias outras coisas ao longo da carreira, mas podia ter sido muito menos, sabe? Se eu tivesse focado nas coisas certas desde o começo... Assim, a minha experiência é a minha experiência. Eu gosto de onde eu estou, então eu não vou reclamar do meu caminho, sabe? Mas, com certeza, eu naveguei a deriva muito mais tempo do que precisava, sabe? Mas é que é mais fácil a gente perceber isso depois que a gente já passou por muita coisa, né? Mas quando a gente está trilhando esse caminho, eu também compartilho contigo disso, eu trabalhei durante muito tempo em outras coisas, até conseguir, de fato, trabalhar com ilustração, com desenho e tal. E, às vezes, é difícil da gente ter. E eu acho que o ambiente de cursos e de estar junto com outras pessoas com a mesma ideia, eu acho que facilita a gente a dar uma... Não sei se eu posso dizer isso, mas cortar um pouco desse caminho, porque a gente se ajuda, né? A gente está estudando com outras pessoas, ou outro pessoal com o mesmo objetivo que a gente, né? Então, respondendo um pouco a pergunta, como é que é o nome da pessoa que fez a pergunta mesmo? É o Moésio. Moésio. Então, não é como se eu pudesse te prometer que em um ano, em dois anos, você vai estar profissional, trabalhando. É bem possível que sim, sabe? Mas o que dá para prometer é que você... É o básico, né? É que dá para ficar bem melhor em não tanto tempo quanto a gente imagina. Dá para ir, em três, quatro meses, ter um grau, uma comida substancial no nível da sua arte, sabe? É algo que eu não sabia que podia, na época da faculdade, por exemplo. Eu achei que, tipo, beleza, eu evoluí pouco nesses seis anos, cinco, seis anos que eu fiquei na faculdade de design, porque é assim que as coisas são, sabe? Não, eu podia ter subido o meu nível muito antes. Mas, enfim, vamos falar um pouco sobre o curso? Então, eu juntei esse material num período de 17 aulas. São, vão ser quatro meses de duração. O curso, ele é online, como a gente comentou no começo da live. Ele é pela internet. A gente vai ter uma aula por semana. Vai ser segunda-feira, às sete da noite. A aula vai ter duas horas e meia de duração. Então, vai dar sete das nove e meia. E no final de cada aula, eu vou dar um exercício. Você vai fazer esse exercício durante a semana. Durante a semana, você vai me mandar. A gente não definiu o dia ainda. E vai ter uma correção do exercício durante a semana. Aí, você vai trabalhar um pouco mais em cima. E você vai trazer ele de novo na próxima aula, onde eu vou dar mais um feedback. Então, você vai ter, tipo, dois feedbacks por semana para cada exercício que eu dar. E... Acho que é isso. Essa parte técnica, eu sou horrível em falar. Então, se eu pulei alguma coisa, desculpa. Essa parte de tecnicalidade do curso. Não, se tiver mais alguma dúvida, pessoal, a gente tem as informações completas no site da escola. Mas também pode perguntar aqui, que a gente está... Inclusive, o site sabe melhor que eu. Se eu falei alguma coisa e está conflitando com o que está no site, é o site que está certo e eu falei groselha, tá? Na descrição do vídeo, tem o link para o curso do Angelo no site da escola. Aí, ó, fechou. Vamos lá. Essa é uma das partes que eu queria fazer essa live, que é para deixar claro para quem é o curso. Acho que se você está assistindo até agora, já está mais óbvio, né? Mas esse curso, ele é um curso para galera que já está caminhando na trilha da pintura digital, já tem uma certa base de ilustração e quer realmente se especializar, sabe? Quer entrar no mercado, quer ganhar uma visibilidade em cima do seu trabalho. Ele não é um curso de fundamentos e ele também não é um curso de software. Ele não é um... eu não vou ensinar Photoshop, por exemplo. Eu vou dar algumas... Se eu ver que o seu trabalho se beneficiaria de uma ou outra ferramenta do Photoshop, claro, eu vou dar essa dica, mas eu não vou ensinar como é que faz uma camada, como é que faz o brush snob. Então, se você não tem nenhuma base do software, ou de nenhum software de pintura, não precisa ser o Photoshop, então, talvez, tem outros cursos. Inclusive, o Jean, você tem um curso de introdução à ilustração, né? Isso, então eu já vou fazer um... vou aproveitar o gancho aqui, já vou fazer um jabá do meu curso. Depois de jabá, não... Então, como o Angelo falou, então, o curso dele, ele já... A gente já espera que a pessoa já tenha conhecimento e a gente tem um outro curso, que é o curso que eu dou, que é o de ilustração, que a gente está também planejando uma turma online aí, já tem lá no site da escola também. E aí, esse meu curso, ele é mais voltado para os fundamentos e ele é dividido em três partes. Então, a gente começa com um desenho fundamental, onde a gente vai ver toda aquela questão de iluminação, perspectiva, texturas, toda a parte com lápis, com material básico. Segunda parte, a gente vai para desenho vetorial com o Illustrator, então, a gente vai aprender como... os fundamentos do Illustrator, alguns conceitos básicos, ferramentas básicas. E a terceira parte é Photoshop. Daí, sim, a gente vai aprender um pouquinho de software. E, então, é um curso mais fundamental. Então, a gente está procurando aí, com os dois cursos, atingir um maior público aí e atender todo mundo bem. E é isso aí. Volta a palavra. Eu não queria deixar ninguém frustrado, sabe? Até algumas pessoas me perguntar se, tipo... Ah, você acha que eu já deveria... que eu poderia acompanhar o curso e tal? E é uma galera que realmente não tem nenhuma noção de pintura digital. E tem algumas coisas... Não é que a pessoa não vai tirar nenhum valor dali, mas tem algumas coisas que você precisa saber para tirar isso da frente, sabe? E poder aproveitar o resto. Para poder conseguir entregar os exercícios. E para ela poder aproveitar o máximo possível do conhecimento que você está se passando, né? Porque, às vezes, você está falando de uma coisa, um recurso, uma ferramenta que a pessoa não conhece, ela vai ficar boiando na aula ali, não vai absorver aquilo bem, né? Exato. Outra coisa... Outro requerimento do curso é que você tenha tempo livre para fazer os exercícios. A aula do curso vai te dar a teoria, mas se você não tiver um tempo livre para aplicar e se dedicar a fazer os exercícios, vai ser muito difícil que você se lembre e que você agregue isso para o seu trabalho, sabe? É que nem você que é um jogador de basquete e você assistir um jogo e achar que está jogando melhor, sabe? Você tem que ir lá e treinar, você tem que... Você pode até ver alguma coisa que te interessa, mas sem fazer você mesmo para internalizar aquilo, vai ser muito difícil você gravar as informações. É que nem se você tinha uma palestra no final, você não lembra de 5%. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é você tentar aprender só com a teoria é a mesma coisa que você querer matar a fome e só lendo o cardápio, né, cara? Se você não tiver a experiência... É uma frase que eu li em algum lugar e eu vou ficar devendo a fonte agora, mas é bem isso. Se você não praticar, não adianta. A gente não vai conseguir evoluir. Então é isso. A galera que já tem uma mesa digitalizadora, isso é importante lembrar. A não ser que você voce a ilustração no mouse, sem preconceito. E... Só uma dúvida sobre a versão do Photoshop, tem alguma restrição? Tu acha que tem algum recurso que... Não, 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 não. Dificilmente. O Photoshop, a Adobe, até não é muito fã de desenhistas, então a gente não tem muitas atualizações nas últimas versões. Se você quiser fazer no Procreation também, inclusive, não tem problema nenhum. Eu falei Photoshop como... Porque... Erro meu. Estou tão acostumado a... É que nem Bombril e... Sabe, pai, já... Sim, sim, já fica... Está vendo assim na hora, né? De repente, se a pessoa quiser usar, talvez, um... Algum software livre também, basicamente, a estrutura ali, a mesma de camadas e tal, talvez alguma coisa de ferramenta seja um pouco diferente, mas a teoria, ela vai conseguir usar, né? Sim, é porque eu vou ensinar como a luz se comporta, a teoria da cor e composição, sabe? Essas coisas são universais. Tirando... Inclusive, tirando algumas partes do curso, você provavelmente poderia fazer ele no tradicional, sabe? Só... Realmente, o programa não importa muito. Não importa, legal. Vamos lá, vou falar um pouquinho... Já estou me alongando, mas vou falar um pouquinho sobre o conteúdo do curso. A nossa primeira aula, que eu acho que é uma das mais importantes, é sobre a mentalidade do artista. O que eu quero que vocês tenham na cabeça sobre estudar, sobre como... como ver as suas horas de estudo, sabe? O que eu estou fazendo? Qual é o meu objetivo quando eu estou fazendo esse estudo aqui? Como é que a gente vai lidar com burnout? Como é que a gente vai lidar com ansiedade, sabe? Olha, meu Deus, todo mundo é maravilhoso, menos eu. Eu sou uma fraude e tal. A gente vai falar bastante sobre isso. A gente vai falar sobre... Falar de sims, agruvamento, de hierarquia, de valores. A gente vai fazer bastante thumbnails com isso, dando destaque para áreas, através de contraste, de valores, de tal... A gente vai falar sobre cor, relações tonais, temperatura. A gente vai falar sobre luz como uma ferramenta criando o mood e a sensação de uma cena. A gente vai ver como a luz pode te ajudar a dar medo, como a luz pode te ajudar a dar uma sensação de frio, por exemplo. Só mudando a temperatura e a direção de intensidade da luz. A gente vai falar... Já falei, né? Composição, foco da imagem. A gente vai ver como dá destaque para certas áreas através do render e da falta de detalhe também. A gente vai aprender a tirar detalhe das partes que não precisa. A gente vai falar sobre design, forma e função. A gente vai usar aquele meu canudo que eu ganhei lá na UFSC. Vai usar para alguma coisa. Vai usar para design. Está vendo? A gente vai falar sobre a teoria da forma. É, a gente vai falar sobre a teoria da forma, um pouco de gestalt. É mais legal do que parece, eu prometo. Eu tenho exemplos engraçados. A gente vai falar sobre o processo da pintura. Inclusive, depois eu vou dar um previewzinho sobre... Desde o começo até o final de uma... Até a finalização de uma pintura profissional. Como é que os clientes chamam a mim? O que eles pedem? O que eu mando de preview e tal? A gente vai falar um pouco sobre mercado, sobre exposição. A gente vai falar sobre estilo. Qual estilo que eu preciso ter? Eu preciso adequar o meu estilo para determinada empresa? E mais uma porrada de coisa. E enquanto a gente fala de tudo isso, a gente vai estar fazendo exercícios. Bastante exercícios. Eu quero deixar claro que eu avisei que a gente vai fazer bastante exercícios. E você precisa de tempo livre para fazer bastante exercícios. Vai estar gravando o truque. É, tá? Não reclama depois. Enquanto a gente está fazendo tudo isso, a gente vai fazer peças de portfólio. Que é para dar aquele grauzinho no teu portifo. A gente vai usar todas essas coisas. E eu vou fazer as vezes do cliente. Eu vou dar o briefing em algumas vezes. Algumas vezes eu vou dar o briefing um pouco mais solto. Mas eu vou pedir alterações. Eu vou, sabe, vou dar direcionamentos. E, inclusive, eu falei bastante dos exercícios. Deixa eu dar uns exemplos. A gente vai usar... A gente vai roubar informações de onde a gente consegue. A gente vai roubar informações da vida. A gente vai olhar para a realidade e ver como ela se comporta. E vai tentar aprender com isso. A gente vai olhar para as outras obras. Para filmes, fotografias, outras pinturas. E a gente vai aprender com isso. A gente vai pegar o que tem para ser aprendido em outras obras. E daí a gente vai destrinchar isso para tentar gravar na cabeça. Anjo, só uma pergunta aqui. O Italo fez uma pergunta. Ele disse que parece que você andou gravando uns podcasts e ele está perguntando qual era o nome mesmo. Era você? Ah, então. É, sou eu, sou eu. Eu gravei uns podcasts com os brothers, o Max e o Felipe Gonçalves. Inclusive, e aí, pessoal? É Lucra Lab o nome do podcast. Vocês podem achar no YouTube. Legal. Outro exemplo. Isso aqui é um exemplo do que eu estava falando, que é a gente estudar uma obra, pegar, nesse caso, o esquema de cores e aplicar em algo que a gente está fazendo. Outras coisas que a gente... Isso aqui, por exemplo, é o processo. Desde o thumbnail até o design do personagem e até tirar foto de referência, line art, estudo de cor, até a obra final. E mais uma porrada de coisas. Eu estou particularmente bergulhoso desse material. Eu acho que ele está resumindo bastante e era algo que eu gostaria que eu tivesse... É um curso que eu gostaria que eu tivesse tido há bastante tempo atrás. Legal. E agora a gente abre espaço para perguntas. Então, galera, quem tiver pergunta aí, pode mandar. A gente vai respondendo tudo. Para começar a rodada de perguntas. Então, eu vou fazer uma aí para aquecer e para o pessoal já começar a se aquecer também. Ângelo, tu falou ali que parece que tu despertou para a carreira artística quando tu viu os cinematics ali. Foi mais ou menos isso, né? Mas eu queria te perguntar o seguinte. Se quando tu viu isso, a tua ideia foi ilustrar ou tu já tinha uma ideia do que tu queria fazer dentro daquele universo ou foi uma coisa que tu foi descobrindo várias partes daquele projeto? Porque eu já trabalhei no produtor, tu também já trabalhou no produtor, a gente sabe que um projeto desse ele é dividido em milhões de partes, né? Tem muita gente que trabalha no digital. E aí eu queria saber se tu já tinha ideia do que tu queria fazer ou se tu só se encantou com aquele universo em geral. Então, na época eu não fazia... muita noção do trabalho que era. Eu lembro de pensar, eu quero fazer isso. Então, isso é uma animação 3D, então eu quero ser um animador 3D. Não fazia ideia de ser modelador, concept, que tinha toda essa equipe por trás. E tanto que quando eu entrei na faculdade eu queria ser um animador mesmo. Aí fui tindo, assim... Uma parte legal de trabalhar num estúdio é que como eu trabalhava num estúdio pequeno, o estúdio, ele não tinha espaço pra um especialista. Então você tinha que saber fazer... Todo mundo era um especialista. Exato. Então isso foi muito legal porque me deu a oportunidade de trabalhar com um monte de coisa. E aí eu realmente acabei voltando pra ilustração. O que eu gosto mesmo é de ilustrar, eu gosto de pintura. Então, nos poucos jobs que eu podia ilustrar era onde eu tava mais animado, sabe? Era onde eu realmente queria... É, deixar aquilo... Eu fazia hora extra pra deixar o negócio o mais bonito possível, sabe? Você só faz quando você tem paixão. E paixão por aquilo que você faz eu acho que é o primário pra você ser bom em algo. E eu não sei se tu tem a percepção que, pelo menos no meu caso, eu também não tinha uma graduação específica pra trabalhar com arte, com ilustração perto. E eu acabei fazendo publicidade e propaganda, mas também eu senti a mesma coisa que eu passei por várias áreas diferentes, e também tive contato com várias coisas. E foi uma experiência legal porque eu fui conseguindo ver o que eu curtia mais fazer e tal. E assim, eu fui direcionando a carreira aos poquinhos. Legal. Olha, a gente já tem mais perguntas chegando ali, gente. A Maria tá perguntando você acha que o sucesso na carreira está diretamente ligado à sua habilidade ou envolve muito o QI, entre aspas? o que indica. Acho que eu posso dizer. Nossa! Deixa eu pensar. Dificilmente você vai ser indicado pra um trabalho que você não tá disposto, não é bom o suficiente pra fazer, sabe? Acho que a partir do momento que você chega num nível que você consegue... você tem nível pra trabalhar com essa, essa e essa empresa, aí, beleza. A gente tem 30 artistas que podem resolver esse problema se você conhece o diretor de arte que não vai te fazer mal. Mas não tem indicação no mundo que vai fazer tu entrar na Disney se tu não tá preparado pra entrar na Disney, sabe? porque eu já vi gente tendo cargo de gerência porque conhecia o CEO ou alguma coisa assim mas, ao menos na arte é tão óbvio o que você consegue e o que você não consegue fazer porque, tipo, em um segundo tu vê a ilustração ou tu vê a animação e fica claro se você tá preparado ou não pra fazer aquilo. Então, claro que não vai machucar você conhecer as pessoas mas, por exemplo no ArtStation eu não conheço ninguém não é uma plataforma de indicação necessariamente e ainda assim as pessoas chegam lá pura e simplesmente pela qualidade do trabalho, sabe? Então, não é algo que eu me preocuparia que vão me passar a perna porque, sabe? Eu não conheço ninguém eu acho que isso é algo que você não deveria se preocupar muito. Legal. Acho que é uma característica da área artística, né? O que conta é o portfólio mesmo, né? Se você é capaz de mostrar a sua capacidade de realizar aí as portas vão se abrindo ainda mais na era da internet, né? Você tá nos canais certos movimentar mandar um outro e-mail aí às vezes abre muitas portas já, né? Com certeza. Vamos para a próxima pergunta, então? Bora. Agora a gente tem uma pergunta mais especificamente sobre o curso Zaptaria tá perguntando sobre os feedbacks dos exercícios no meio da semana vai ser dado diretamente por ti, Angelo e qual dia? Já tem isso especificado? Qual dia e horário? Como é que vai ser isso? Como é que tá planejando isso? Então, vai ser eu eu vou gravar um vídeo e mandar pra vocês você vai poder ver o feedback dos seus colegas também mas eu ainda não ainda não decidi o dia específico vai ser ali provavelmente quinta ou sexta-feira o deadline e eu vou mandar no começo do final de semana ou no final da sexta ainda mas você vai ter tipo um tempo legal pra fazer entre a aula e o primeiro feedback daí eu tenho um final de semana entre o segundo feedback e a próxima aula pra apertar algum parafuso também tem muita coisa que a gente vai descobrindo ao longo do caminho né porque como a nossa primeira a gente tá organizando isso então a gente tá claro tentando fazer do melhor jeito possível mas alguma coisa ou outra a gente vai dando uma uma lapidada aí vendo como é que funciona melhor e a parte boa de a gente ter uma turma mais menor é é que a gente pode chegar num acordo assim se pra vocês realmente não funciona o feedback se vocês não conseguem entregar os exercícios até sexta a gente pode fazer o feedback no domingo sabe alguma coisa assim enfim a gente isso a gente a gente pode negociar essas datas mas o feedback foi estudado por mim no meio da semana e na aula também legal acabou de chegar mais uma pergunta do Ricardo agora o curso é mais focado no mercado de games ou tem algum foco específico tá planejando isso Angelo como é que vai tem alguma direção já não 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 é necessariamente pro mercado de games eu trabalho no mercado de games editorial e RPG então talvez eu vá ter alguns insights um pouco mais específicos pra isso mas mas não o curso é sobre você melhorar o seu portfólio e deixar ele mais chamativo e depois expor ele em outras plataformas então não tem nada muito específico de de mercado de games a pessoa vai conseguir o mercado de games sabe a pessoa vai começar vai conseguir aplicar aquilo ao sei lá o gosto que ela quer né ao o nicho do mercado que ela vai fazer e tal e eu acho que acredito que à medida que a gente vai tendo essa prática e vai surgindo esses trabalhos do portfólio aí a pessoa né começa a expor vai começar a atrair trabalhos no estilo disso que ela tá mostrando né se ela faz mais fazer jogos e ela todos os trabalhos dela são mais parecidos com a estética do jogo ela acaba traindo mais isso também sim só uma coisa que até é bom a gente lembrar é que tipo o meu feedback vai vir do meu ponto de vista né então se o seu trabalho não tem absolutamente nada a ver com as coisas que eu faço se você faz um bagulho tipo uma arte mais abstrata sabe talvez eu não vá agregar tanto valor a aula que eu vou dar claro ela é não é não depende não depende tanto da minha opinião sabe como a luz funciona ou como o rebatimento de material funciona mas se o seu os feedbacks que eu vou dar eles vão ter um pouco do meu ponto de vista claro eu vou tentar não impor o meu sistético em cima do aluno óbvio mas se o seu trabalho não tem nada a ver com o meu talvez não não quero dizer não se matricule mas né não quero ser rude mas talvez achar alguém que tem um pouco mais a ver com o seu estilo sabe talvez não seja tão proveitoso pra pessoa né não vai estar na mesma língua porque eu tô falando isso pra evitar a galera ficar um pouco frustrada porque vai ser bastante trabalho sabe então eu quero que todo mundo esteja animado pelos quatro meses porque não é pouco tempo sabe quatro meses é um esforço e eu quero todo mundo filiado massa não tenho dúvida que o pessoal tá bem empolgado assim o pessoal que já tá matriculado ali já vê que eles estão trocando bastante ideia o grupo de achado tá maravilhoso tá tá já tá bombando já a gente tem mais uma pergunta da Maria aqui ela tá perguntando você recomenda que nos preparemos de alguma forma para o curso algo que dê pra adiantar por exemplo algum exercício que já dê pra começar a pessoa já tá louca pra começar já percebeu cara pra começar eu recomendaria você tirar outras coisas talvez da frente sabe pra deixar o seu tempo livre pros exercícios do curso caso você queira já fazer e ir ilustrando eu recomendo você ir desenhando formas tridimensionais e pintando formas tridimensionais pra entender bem como elas funcionam tipo sei lá uma garrafinha d'água na sua casa sabe bota ela em cima da mesa desenha ela tenta levar bem em consideração como as formas elas elas trabalham em três dimensões tenta pintar elas fazer estudos olhando as plantas da sua casa na verdade planta também tentar quebrar os elementos em formas mais básicas e eu acho que é isso também não quero atulhar vocês de coisa até o curso quero todo mundo bem descansado todo mundo no pique pra conseguir dar conta do negócio então vamos tirar os filhos da frente lá no grupo do whatsapp depois eu vou mandar uns exemplos de uns exercícios que vocês podem ir fazendo se vocês não aguentam esperar então todo mundo está com a tica já então eu mando lá depois aproveitar essa empolgação aí a gente tem mais uma pergunta do Moes aqui ele está apertando será ainda sobre a questão do feedback ele está perguntando o seguinte será um feedback no meio da semana e uma aula complementar com o convidado no sábado não sei se eu entendi o que ele quis dizer é que a gente vai ter as aulas complementares isso aí eu acho que o Maurício pode explicar melhor das aulas complementares não está nada sistematizado essas aulas a gente vai tentar trazer eventualmente algum convidado que se compartilhe com as turmas que a gente já tem em andamento fora outros conteúdos que a gente sempre vai acrescentando no nosso canal do Youtube mas não é nada que está formalmente dentro do curso é mais o que o Ângelo vai fazer de avaliar o seu trabalho durante a semana dar uma primeira posição e aí acaba tendo um tempo para você mexer nele e voltar na aula já com o retoque da sugestão dele acho que é isso né legal vamos mais uma vamos lá deixa eu ver aqui o pessoal pode mandar e vamos aproveitar se tiver tudo claro eu estou fechando agora vamos agora o que eu tenho a dizer não é uma pergunta é mais uma recomendação aí só reforçando o que já foi dito pelo Ângelo que é um tiro curto aí né parece bastante tempo mas quando você vai ver quatro meses você perdeu duas, três semanas nesse meio tempo você perdeu praticamente um quarto do curso né então é para vocês aproveitarem o máximo já pensando que a gente está praticamente falando para convertidos já estamos a turma praticamente fechada e então quem está acompanhando aqui já está nesse ânimo né aproveita então para ficar como o Ângelo falou livre de outras incumbências montar uma agenda pessoal de tais e tais dias para os quais você vai dedicar para o curso para extrair o máximo um proveito aí né porque com tanta praticamente uma mentoria né um atendimento quase que um particular que vocês vão ter em muitos momentos então aproveitem o máximo aí esse tempo que voa aí né vocês perceberam que não tem nem feriado né tem umas três aulas que caem em dias de feriado e a gente desconsiderou feriado é para quem não faz o que gosta né quem faz o que gosta não tem essa de feriado fim de semana então vamos que vamos então é para dar a experiência do ilustrador mesmo que mané feriado rapaz que é como é que tu acha que vai ser feriado trabalhando com ilustre vai que vai né chegou mais uma pergunta ali pergunta do Ítalo que está perguntando para o Ângelo quem é a tua maior referência hoje de Ângelo eu tenho vários que eu fico girando uma uma atrás da outra eu não tenho uma pessoa específica durante muito tempo a minha maior referência foi o André Vazes e o Joe Madureira o André Vazes é um ilustrador brasileiro que ele trabalhava com RPG e o Joe Madureira é um artista americano no momento eu estou pirando muito nos trabalhos da LG Alting que é uma a Laurel Alting é uma ilustradora da Blizzard eu gosto demais do trabalho do Peleng o Sergei Kolesov o Alex Konstad Alex Konstad é um cara que eu posso ficar aqui horas citando os meus crushes da Ilustra mas esses aí acho que o Alex Konstad provavelmente no momento é o artista que eu mais almejo que eu mais tenho estudado e o Alex Konstad e o Slavomir Maniak é Maniak no Artstation são os dois são os topzera mesmo é provavelmente daqui a dois minutos eu vou lembrar de mais vinte mas se deixar o cara fica lembrando fica pensando né cara sim tem alguém e tirando aqueles russos que são foda demais mas eu não consigo pronunciar com o nome do Pyotr e também tem os nossos queridos asiáticos também né que sempre tem um habitante aí de coisa que a gente não acredita o asiático eu nem entendo é esse cara eu só eu vi que tem uma pergunta da Ilona ali que eu me antecipo aqui para responder ela perguntou do calendário do curso né vai ser todas as segundas-feiras do dia 31 de agosto até o dia 14 de dezembro todas as segundas isso vai totalizar as 17 aulas né então não tem um mês que não tem aula uma semana que não tem aula são todas as segundas do dia 31 de agosto até o 14 de dezembro vai ser intenso o negócio vai ver mais alguma pergunta gente eu acho que acho que a gente pode ir já estamos quase uma hora de live então acho que a gente pode ir caminhando para as considerações finais quem quer tomar a palavra professor Maurício quer dar o seu approach final é isso além com relação a essa recomendação de aproveitar ao máximo o curso de não desanimar em algum momento de tomar isso como um tiro curto para você dar o seu melhor é que a gente vai estar sempre à disposição a gente staff da escola vai estar à disposição para correr atrás de qualquer questão técnica ou pedagógica que for possível que tiver ao nosso alcance a gente vai se desdobrar para que o curso flua da melhor maneira é isso exatamente bem-vindos e bom trabalho para todos legal Angelo quer falar alguma coisa para finalizar cara eu estou animado para o começo do curso eu acho que vai ser uma experiência muito legal para todo mundo eu agradeço a galera que está assistindo a gente a galera que já está matriculada pela confiança e eu vou fazer eu vou fazer valer essa confiança que vocês estão botando em mim pode confiar que vai ser muito massa 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 então eu quero aproveitar e agradecer o pessoal que assistiu a live também acompanhou a gente até agora a gente já está desde sexta-feira testando isso para trazer um negócio legal para vocês quero agradecer o Angelo por também confiar na gente na escola e por confiar na gente para poder oferecer o talento dele para trazer conhecimento para o pessoal eu sei que vai ser um curso sensacional para todo mundo todo mundo vai tirar o proveito mas é isso gente aproveitem e qualquer coisa estamos sempre online nos canais da escola no site da escola tem os links ali na descrição link para o curso do Angelo tem o link para o site da escola onde a gente tem nossos outros cursos inclusive os outros cursos que a gente está planejando online também e no mais é isso muito obrigado para todos uma boa noite e lembrando que o vídeo vai ficar no YouTube para quem não conseguiu pegar desde o comecinho vai ficar gravado para vocês assistirem na íntegra e é isso aí gente obrigado boa noite a todos obrigado professor Maurício obrigado Angelo valeu Angelo valeu João valeu 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 Maurício valeu gente boa noite tchau tchau obrigado a vocês